Ah, os caras tão com muito medo do Flamengo. Pô, tu acha, mané? O Livre tá com o cu na mão, irmão. Pô, pior que os caras falam que o europeu não liga muito a mundial. Eu achei que não ligasse. Liga pra caralho. Teve um jogo brabo agora. O Livre mandou o time reserva. É mesmo? Pra jogar com o titular contra o Flamengo. Ah, não. É porque foi Copa, pô. Exatamente. O Brasil tá atrás de Copa aí. 4-4-1 Brasil. O Brasil quer Copa. Quer Copa. O Livre chega lá. Manda o time reserva porque tá com medo de Bruno Henrique. É porque medo de arrascaeta. Tá bom. Medo todo mundo. Aí bota teu cara com o cu na mão, irmão. Eu achei que os caras não ligassem. Entra num site esses dias. Tabloide, inglês, caralho. Só se fala em Flamengo. É mesmo? Na Inglaterra inteira. Só se fala em Flamengo. Não sabe. Criaram a Fly United. É mesmo? Porque o pessoal de Manchester tá com medo do Livre por ganhar. Irmão, é só Flamengo. É só Flamengo. Caralho, muito doido isso, mano. Inglaterra, o mundo inteiro. E o pior é que aqui não se fala muito essa porra. Amor, ela tava andando esses dias, tava lá. Curso de inglês escrito. Agora tem pra caralho na rua. Nunca vi um curso de Flamenguista. Falei, essa porra aí é de Liverpool. Cheguei lá, abri a porta, achei de 500. Falei, essa porra aqui é Flamengo. Aí a professora falou assim. Ah, get out, get out. Falei, caralho, essa porra é xingamento do torcedor do Lipo. Falei, vai tomar no cu. Aí veio a querida assim, ah, what's that, what's that. Falei, vai ter gol do Gabigol. Falei, querida, ficou de choque. Não merece, vai torcer pro Livre no Brasil. Que porra é essa? Puta que pariu, mano. Caralho, que merda. Inferno. Essa merda desse time aí. Puta que merda. Porra. Não, essa merda aí, olha lá. Flamengo? É, passou. Calma, calma, calma. Calma aí, cara. Que que é isso? Porra, eu sempre torço pra um time brasileiro contra o Mundial. Perderam a semifinal. Calma. Porque senão fica só gente com uma zimba lá. Toda vez que o diabo aparece que ele... Relembre os times que perderam. Porra, aí vai lá. Mas perdeu. Porra, caralho. Aí fica lá, eu e o Galo. O Galo único que eu posso usar o Galo. O Galo. Puta que pariu. Nem passa merda esse Flamengo. Caralho, vai tomar aí, vai lá. Calma, calma. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Retrospective, meu caralho. Ganharam, hein? Ganharam. Eu vou pegar o Liverpool agora. Fala um negócio. Eu freguês. Hã? Cê acha que é só seu? Também ganhei dos caras, porra. Tô ganhando o Liverpool? Aham, ganhei. É, mas eu ganhei com o gol do Mineiro. Passa e dá o Liverpool sulapa. Peraí, peraí, peraí. Como assim, gol do Mineiro? Só teve um gol? É, foi um a zero. Um a zero só? E você tá querendo tirar onda? Pera de sacanagem, né? Foi um gol do Liverpool mais um a zero? Porra, três a zero. A gente botou os caras na roda. Puta. Tava sabendo não? Caralho. Os caras tão com medo, porra. Puta que cara. Sabe o que é medo? Sério mesmo? Aham. Cara, os caras vão ser campeão, mané. Puta que pariu. Já tá na final, ó. Caralho. Vai ganhar essa porra. É emoção demais, é emoção. Esse negócio aí mexe o coração meu. Tô ligado nessa porra como é que é. Emoção de que, irmão? Ganhar o Mundial é foda. Tô ligado. Esse negócio aí é complicado. Pessoal... Você tá ficando... Que Mundial, cara. Você tá falando de que, cara? Mundial, porra. A gente tem Mundial. É emoção louca. O pessoal fica muito doido. É dele 50, né? É porque tu falou uma emoção. O negócio que eu senti, né? Ah, não. Porque meu avô fala, né? Meu avô tava lá, era criancinha. Aí ele lembra, aí falou, Pô, caramba. Dormi tarde no dia. Meus pais deixaram. Foi... Coisa de maluca. Mas assim, quem era o pica, assim, do time? Quem era o crack? O cara... Cara, esse cara... Devia ter um cara foda. Um time mesmo. É? O espírito de equipe, né? Ah, os 11? É! Os 11 lá. É bem que... De repente você ia falar que tinha um cara, um 10... Mas também não vale frisar um só, né? Porque não vale destacar um nome, né? É, entendi. Tem egoísmo com os outros. Entendi. E jogou com quem essa porra aí? Ah, Vasco. Vasco do Romário. Vasco? Vasco de Romário. Vasco do Romário? Juventus, 37, Nedvede, Buffon, Del Piero. É o pessoal. Mas na... Já ia... 50, que você diz? Já é um time massa. Aí que é foda. Ele é um time e um campeonato. Mas foi mais uma porra. Foi em Tóquio, eu imagino, né? Porque agora... Agora a gente tá... Mas... Europa! Europa! Pega ali Itália, né? Deve ser assim na Itália. Pra gente participar. Rio de Janeiro. O quê? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ali. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Botava dois chinelinhos ali na praça. É mesmo? Já fazia o campeonato lá, foi... E foi foda. Foi, foi. Bom campeonato! É prestigiado no mundo inteiro. Um campeonato realmente que você não tá entendendo, né? E aí, meu camarada? Tudo certo? E aí, mano? Como é que tá? Tranquilo? Estreia! Foi pegado demais! Como é que ninguém me avisa que a S&P começa em dezembro? Caralho, cara! Foi Cruzeiro em quem? Sampaio, né? Sampaio também. Aposta em quem empatou esta merda! Foi o Oeste. O Cruzeiro tem cara que perde pro Oeste. Ei! Pode falar! Foi contra zero pros caras! Calma! Calinha! É o Mundial! Flamengo, porra! O Flamengo estourou no Mundial terça-feira! Porra! Como é que tu me dá um susto assim, caralho? Que susto, caralho! Eu quero saber de Mundial, cara! Mas eu tô falando da pra... Meu negócio não é com o Flamengo não, cara! Caralho, cara! Meu negócio agora é com o Sampaio Correia! Tu tá maluco com essa platina aqui? Ah, é América Mineiro! Porra, cara! Ele é o Mundial. O cara quer me matar do coração! Porra, irmão, vou te falar! Sempre que eu vejo a porra do Mundial eu lembro do Vasco, mano! Puta que pariu, cara! Porra, muita saudade, mano! O Vasco é o Madrid! Saudade demais disso aí! O Vasco jogou bem demais, cara! É, porra! Coisa aí muito bom, mano! Muito bom! Saudade? Muita saudade! É porque eu sabia de Vascaíno que tinha trauma, né? Essa porra! Porra! Ah, não! Trauma de vez na época! Hoje em dia é... Saudade! É, porque a gente era vice de coisa boa! Hoje em dia, porra! Nem isso consegue! Ou hoje em dia uma vice de uma Copa do Brasil agora seria uma coisa linda pro Vasco! Não consegue ser o máximo vice de Carioca! Tem que chegar na final! Isso aí, cara! Talvez seja vice das quartas de final! Entendeu? Complica! Que já nem é o nosso! Nem é a tradição do Vasco mais! Agora tu falando desse ponto aí é verdade, né? Caralho, imagina um vice... Saudade, mano! 190 mil sócios e um vice do Mundial agora! Pô, caralho! Outro patamar! É festa! É festa no Rio! Caralho! Puta que pariu, irmão, time do Flamengo! Uma máquina, hein? É, mas... Absurdo, mano! Que isso! Aí ia ter eu, né? Como assim até eu? Caminhão de dinheiro os caras gastaram? É... Milhões e milhões e milhões e milhões! Aí, porra! É, mas investidor... Aí quem não fica uma máquina, né? É isso... Aí até eu gastei, porra! Foi lá com o Cortez! É! Caralho! Pô, você tá de sacanagem! Gastou muito menos, é verdade! Porra! Os caras ganham pra ganhar, porra! Mas aí ia ser eu, porra! Quanto é... Quantos reais o Liverpool gastou? Quantos reais... Ah, deve ter gastado bastante! Zero, porra! Zero? Gastou euro, gastou libra, se dá um pouco de dólar... Pra real é zero! E o Flamengo milhões e milhões... Aí ia ter eu, porra! Quero ver chegar lá com o nosso time, porra! Tá maluco? Já eu? Já eu? Porra! Tô cruel! Caralho aí, irmão! Agora é o Liverpool, hein? O buraco é mais embaixo, tá? O time dos caras é pica! Vamos ver se o time dos caras é tudo mesmo, cara! É isso aí! Eu tô confiante! É isso aí! Tem que ver se o time dos caras é tudo mesmo! É isso, porra! O espírito é esse! Isso tá pica, porra! Exatamente! E fala mais! O Flamengo é pica, não é? Tem que ver se os caras... Quem investiu pra caralho? Quem investiu pra caralho, porra! Não, confia no seu potencial, caralho! Vai na minha! Demoja, amigo! Demoja! Demoja pro Flamengo, caralho! Porra! Vai pra cima dos caras! Saposa que o Flamengo tá jogando! É mundial! Como é que chega nessa parada? Cara, o mundial é... Nunca vi a Ui Lau jogando! É porque é meio que os campeões de todos os continentes! Entendeu? Aí aqui, por exemplo, o Flamengo ganha Libertadores! Aí vai pro Mundial! Ah, é só ganhando a Libertadores? É! Tem que ganhar Libertadores! E Libertadores é internacional, né? Libertadores é internacional! Isso que te fode, né? Pô, mas tem mesmo? Tem que ganhar! Tem que! É obrigatório, irmão! Tem que ganhar Libertadores pra você ir pro Mundial! Não tem esse papo, né? Porque muita gente fala... Aí, irmão, desculpa! Tava escutando a conversa de vocês! Não escuta ele, não! Ele tá até certo! É verdade! Se ganhar, tu vai! Eu tô falando por experiência própria! Mas tem outro jeito! Tem outro jeito! Tem outro jeito! Não vai com ele, não, cara! Eu gosto dessas porras ali! Eu sei que você gosta... Exatamente! Eu gosto dessas porras de... Se quiser, eu te explico! Tem outro jeito mesmo! Tem outro jeito, tem! Dá pra aí, dá pra aí! Confir em mim! Confir em mim! Não vai com ele, não, cara! Fica aqui, cara! Puta que pariu! Eu tenho que ganhar, irmão! Aí, o mundo é muito injusto, mano! Era pra ser o galo ali, mano! Puta que! Os caras roubaram a gente! Caralho! Que merda! Mas é porque... Isso foi em 81, né? O galo tá ali! Ali e ali, não sei se tá ali, né? Ah, mas os caras têm que roubar a gente! É! Mas é porque isso é desculpa antiga, né? Tá remoendo essa porra até hoje é foda, né? Tem que... Dar um passo à frente, né? Até porque vocês estiveram lá no M13, né? Aí foi uma merda, né? É... Nossa! Foi uma vergonha do caralho! Eu lembro até hoje! Não posso nem voltar pro Mundial, porque já foi um, né? É! Isso que é foda! E aí, perdeu a oportunidade! Eita! Ó o Flamengo, mano! Caralho! E pensar que quase foi hoje em 2017! Quase! Faltou isso aqui! Faltou isso! Ai, ai, ai! Faltou o quê? Faltou isso aqui? Faltou isso aqui pra gente chegar lá! Puta! Era pra gente fazer um estrago isso aí! Meu Deus! Foi quase! Meu Deus! É porque... É porque... Vocês chegaram... Isso aqui de passar do Grêmio, né? É porque... E aí depois é quase Mundial também, né? É porque ainda tinha semifinal, final... Né? É porque não... Não era ganhar do Grêmio e... Bum! Catar, né? E tu fazer um estrago com o Pimpão e Roger... É pica, hein? Acho que nem passa na imigração essa porra! Tchau, tchau!